Fala galera, beleza? Com mais um vídeo dessa vez aqui, trazendo o nosso jeitazinho do lixo ao luxo Eu acho que é o número 48 né, aí estamos pertinho dos 50 velho, só vamos né, vamos zerar essa série aqui no canal Essa aqui vai ser uma série que eu vou zerar, beleza? É o seguinte galera, vocês estão vendo aqui que eu tô com uma luva verde né A Rockstar finalmente vai estar dando algumas recompensas, pra vocês saberem tudo certinho Olha lá no site dele, beleza? Mano, olha a moto do Troll aqui velho, do Troll na verdade, do Troll é foda né Moto do Troll aqui, vou falar Troll Falaram pra mim comprar essa moto aqui, eu vou ver quanto que ela custa, eu acho ela bem legal né, azulzona, olha que bonita, na moral hein O Magno, pode ver essa moto aqui que já lembra do Rabo Quente Ah, é o seguinte, vocês viram hein, que eu peguei essa roupa aqui, a Rockstar me deu né Pra quem não lembra ainda que é a roupa do Homem-Aranha do Paraguai Eu tenho agora 4 cores juntando com essa mano, eu acho que é a roxa Agora eu não lembro, eu acho que era laranja, roxa, verde e azul Eu acho que é isso mesmo E galera, é o seguinte, a Rockstar agora deixou esse carro aqui na loja né Eu comprei ele, é 25 mil, vou mostrar aqui pra vocês Esse carro aqui tem faz tempo no jogo né, só que ela acabou deixando esse carro na loja agora Eu acabei comprando, olha, ele fica aqui em cima né Eu acabei comprando porque agora tem estampas, então vamos tunar ele Eu tenho um cara em Futo também que ela adicionou só agora né, esse carro tem faz tempo no jogo Ela tá adicionando vários carros só agora né Vamos aqui estar tunando ele, beleza Vamos ver como que fica esse carro com estampa Eu dava, dava pra mim ter procurado ele pela rua, mas sabe né, aquela preguiça marota Vamos dar aquela tonada nele bem de boa Começando pelo Parashorks né Olha, tem vários, vários tipos de tonagem, eu não lembro disso não hein Então o carro dá pra ficar show né Ó, a gente tem vários tipos mesmo, olha mano que foda Nossa, um nívelzinho eu já posso colocar esses daqui galera Um nívelzinho mano Ó, o carro vai ficar foda hein Eu ia colocar esse último aqui, mas como que eu não tenho agora Vamos estar colocando esse daqui, beleza? Beleza Ah, agora o traseiros né, eu já tenho todos Mas não muda muita coisa né Vamos colocar esse daqui personalizado Ah, motor, dá pra gente mudar né, mas não vou estar colocando tudo agora A gente precisa chegar level 90 logo pra liberar quase tudo Na verdade tudo né Escapamento, temos um monte né, como vocês podem ver Vamos ver aqui o mais da horinha O ruim que escapamento nem precisa muito colocar né Olha aí Nem precisa muito colocar, tipo aquele 10 mil ano eu vou gastar dinheiro no escapamento Capô, nossa senhora o tanto de capô rapaz Vamos passar por tudo Eu vou colocar tipo, esse simples mesmo Porque carbono fica meio ruim o carro Ou não né, não sei Mas tem vários tipos aqui E aí galera, qual a gente coloca? Como se eu tivesse live né Ah, vamos ver Não sei cara né Vou colocar Não sei o que eu coloco Na sua opinião, qual você colocava? O esportivo Eu vou colocar o esportivo Vai Curtiu o esportivo Luzes Eu vou colocar farol de xenon Esse carro aqui eu vou curtir bastante hein Eu não lembro se esse carro tinha tanta personalização Como agora Kit de neon Vou colocar também Mas a cor a gente escolhe depois Beleza? Ah, estampa Isso aqui que adicionou agora galera Tem várias estampas Ó Vou passando aqui porque tem bastante Por enquanto nenhuma me chamou atenção Ó, essa verdona aqui Ó É daqui fumaça hein É, na verdade só tem essas estampas aí E aí galera, qual cor vocês acharam mais massa? Essas três pra mim aqui são as melhores né Tem essa aqui também, mas não Hum, não sei não velho Eu acho que vou fazer um verde aqui vai Tipo verde não é o mais legalzinho Mas eu já tenho muito calmo com detalhes vermelho né Ah, vou fazer com vermelho mesmo Tô nem vendo Ah, vamos ver aqui Pintura Cor principal Vamos aqui no metálico E ver as cores né Olha aí Ah mano, eu não sei qual cor eu coloco Eu acho que vou deixar esse carro preto mesmo Vou deixar esse carro preto mesmo vai Depois a gente pode mudar em live né As saias Tem várias saias aqui né Vamos colocar uma saia nesse carro Vai dar uma saia legal É, eu vou deixar uma Com isso daqui Personalizada a um Ah, deixa eu ver spoiler Aí sim garota Tem vários tipos de spoiler aqui hein Tem um baixo Eu quero um alto que fique legal né É O único alto assim mais é esse daqui Beleza Suspensão Vou deixar rebaixadão Ó É, não rebaixei tanto Mas tá ficando legal o carro Tá ficando legal o turbo Não vou colocar rodas Agora aqui fica foda hein Esse carro aqui Eu não sei se é potente Ah mano Vamos ver uma roda de luxo né Roda de luxo eu não sei escolher Então uma live eu coloco qualquer outra aí Sei lá Vamos estar passando aqui pelas rodas Ah, nem agora Nossa roda de fofeia Hum Não sei garota Potente Vamos ver potente né Não, potente eu não curto muito Não Eu acho que é esportivo melhor né Vamos deixar esportivo Que fica mais bonito O ruim que eu não sei escolher roda no jogo Cara, é isso que me irrita Ó Tem tantas rodas aqui Que eu não sei escolher Mano Hum Eu vou colocar mais de caminhonete Só de raiva Deixar aquele Aro Daquele jeito Mano Eu vou colocar essa vai Tô nem vendo Não sei escolher roda mesmo não hein Ah, vamos aqui colocar pneu Quer dizer, cor da roda Vamos colocar um branco ou um vermelho Cadê um branco? Branco de hada Não fica muito legal né Deixar um vermelhão Pra combinar ali com O detalhe vermelho né É, vou deixar vai Pneus Vamos colocar design né Beleza Tome que Melhorias de pneu Não vou colocar 25 mil Não quero gastar muito dinheiro agora Então não vou colocar Beleza Ah, deixa eu ver Janelas Então já praticamente acabou o carro Qualquer coisa eu mudo a cor dele depois Beleza Eu não sei que cor eu posso colocar Agora a gente vem aqui nas luzes né E coloca uma cor vermelha também Pra combinar ali com os detalhes Beleza O carro ficou desse jeito mano E aí, curtiram? Dá pra gente depois dar uma arrumada nele na live né Mas ficou assim Night for Speed rapaz Night for Speed Comentei o que você trocaria Beleza Essa roda aí também Não achei muito não Não achei muito legal não O carro ficou legalzinho até Só falta trocar essa cor né Então depois na live a gente pode estar arrumando Ó, a gente tem 18 mil lá na boate Vamos estar fazendo uma menção lá nela de novo Beleza O carro ficou legal até hein galera E eu vou tornar o O cara em Futo Beleza Depois O Brian tava pedindo bastante aí né Vou estar tornando ele depois Vamos aqui com o nosso site do Homem-Aranha Do Paraguai Vamos lá fazer uma missão na boate Beleza Porque na boate tem várias missões pra gente fazer Deixar na Popular E ganhar bastante dinheiro Aproveitando que tá dando Em dobro né Já vou falando pra vocês Deixarem o like Não se esqueçam do like Seu like é muito importante Comenta aí também Beleza O que eu posso estar fazendo aqui na série Eu tenho que fazer os golpes Mas acaba que ninguém entrando Mano Isso me deixa um pouco triste Eu sei que vocês curtem bastante Os golpes né Mas Ninguém entra Eu tô ganhando bastante XP Vocês tão vendo né Cada vídeo eu tô upando bastante Por conta das lives galera Então Quem não acompanha Tipo Muito assim as lives Porque não tem tempo É praticamente isso Beleza Eu upo por conta das lives Algumas vezes Eu meio que tiro as lives do canal Por conta de direitos autorais Mano Mas eu sempre Tento deixar ela aí No canal Beleza Pra quem não viu Estamos chegando aqui Na nossa boate Ó Tem um cara aqui também Vou atacar um outro que voa aqui Pá Mano Deixa eu ver se eu tenho outro atrás Daqui ficou muito ridículo né Não Não é aqui Não cara É Tá Vai ser esse traje aqui né Beleza Não Não Tem que colocar o mascote do canal Né mano Mascote do tourão Tourão aqui Com terno verde Vamos entrar aqui Fazer mais uma missão O vídeo de hoje vai ser curto novamente Na verdade Não sei quantos minutos deu Mas vai ser mais ou menos curto Beleza Talvez eu faça até uns suprimentos aí Quer dizer Uma Uma missão de suprimentos lá do bunker né Dependendo do tamanho do vídeo Vamos aqui logo fazer uma missão E aí bora Você viu né Falta que fazer uma missãozinha aqui Pra aumentar a popularidade da nossa boate Que tá muito baixa Ué tá vazio a boate Eu vi que tipo Sempre eu tenho que estar Pegando um novo DJ né mano Cala a boca Eu tenho que comprar logo O centro de operação Eu vou fazer uma live Pra juntar muito dinheiro Pra pegar Gente dá um espaço aí Quero passar Obrigado Ah mano Tá lotado daqui Ninguém deixa eu passar Beleza E aí segurança De boa Cala a boca Não quero falar com tu agora Vamos aqui Beleza 18 mil Olha só como que tá A popularidade aí Da nossa boate né Não está aquelas coisas Então vamos estar Fazendo a missão aqui Ah tô no modo passivo né mano Tô no modo passivo Pros cara não irritar eu Tá três quadradinhos só E aí Torão é muito bonito né mano Eu não sei porque esse computador aqui serve Mas tudo bem né Tá já passou o tempo Vamos aqui ativar Beleza Eu vou ver se na próxima live Vai junto bastante dinheiro Pra comprar o centro de operação móvel hein Preciso muito Dinheiro pra comprar A nossa A nossa O centro de operação móvel É isso aí Ah meu Deus É muita burrice né Vamos confirmar aqui Depois eu vou ver se eu pego outro DJ Quando eu estiver bem embaixo né Ainda tá lá em três quadradinhos Mas quando eu estiver bem embaixo Eu vou estar pegando Outro DJ Porque Sempre tem que estar Pegando DJ né Pelo que eu perceber Eu só não quero trabalhar de Uber né Vai até o aeroporto Vamos lá Mano eu acho da hora Esse carro aqui tem tipo estampa velho Lembra Night for Speed Esses jogos assim Eu acho que vou deixar o carro preto desse jeito hein Vamos embora Vamos embora Sai da frente Ui Nossa senhora Os caras já entram aqui no modo passivo daquele jeito Só quero fazer minha missão né Depois eu na live vou tunar o Kerenfuto Porque aí vocês me ajudem a tunar Porque eu não sou muito bom em tunagem não O Kerenfuto é um carro de drift né Eu vou começar a dar vários drifts com ele Esse daqui não é um carro tão rápido Mas vamos Comprar uns carrinhos simples né Que fique mais ou menos legal Porque eu não tenho dinheiro Então vai ficar desse jeito Só vamos Só vamos fazer essa missãozinha Não tô lembrado que missão é essa Talvez eu nunca nem fui Eu acho que sei qual que é essa missão na verdade hein Eu acho que terceira A gente vai dirigir o dirigível mano É rapaz Vamos dirigir o dirigível Ah não Essa missão aqui é chata velho Os caras vão chegar Metendo mal em mim hein Que foda Opa Nossa Desculpa Você não abriu logo né Isso aí Abre pra mim que eu sou VIP Sabia Eu tinha feito Mais ou menos essa missão live Só que alguém destruiu Vou nem comentar quem foi né Vamos aqui pegar o dirigível Aí ó Segunda vez No dirigível Boneque Vamos lá Vamos lá É mó estranho Isso daqui hein Olha o tamanho do bicho Ó Tem um cara Vindo atrás de mim Ele vai pegar esse helicóptero E vai me matar Fica só vendo isso Isso que é foda mano Esse troço é muito lento Vamos meu filho Pelo amor de Deus Não me mata não Cara Deixa eu fazer essa missãozinha Aqui tinha que ser igual um foguete Né mano O bicho já parece um foguete Mas é mó lento Olha aí Aí galera Eu vou mostrar um strega Aqui pra vocês Não sei se vocês vão curtir Mentira Eu vou mostrar não Vou começar a mostrar uns easter eggs Também mano Eu não duvido nada Que essa missão vai dar ruim Porque os cara é muito safado Não deixa eu upar de level Não deixa eu fazer nada Eu tô na maior Tranquilidade aqui né Mas daqui a pouco Só vai ver um missão Vindo atrás de mim Ah Tem que ficar baixo ainda Tá de sacanagem Parece que fazer a volta Vai abaixando de Vai abaixando Safado Aí Dá pra tocar a música É É Moleque Olha Vai rapaz Beleza Um já foi Galera Vamos lá Pra próxima Uma que já foi Um que tipo Quando eu acelero com ele Ele sobe muito Vou andar baixo Com isso daqui Beleza Só andar assim né Olha esse foguetão Cara Esse foguetão bonitão Deixa eu imprimir uma pessoa Como que fica Olha aí Primeira pessoa Que moleque Daquele jeito Vamos indo Vamos indo Missão é legal né Missão é legalzinha Diferente Eu nunca Tinha Dirigido Ou dirigiu Rapaz Nunca tinha pilotado ele A gente já pode tocar a música Para Para Mano Esse daqui é tipo A delegacia Não é Sei lá Que esse daqui é Delegacia não Um negócio de polícia Eu tô vendo Que alguém vai me Destruir Tem um cara ali Passando Opa Já foi Beleza Vamos lá Vai em Rude Muito reto Aqui Eu acho que o vídeo Vai ficar grande Só com esse daqui Com essa missão Missão meio louca Aqui Dirigível Galera Se estiver curtindo Deixa um like E comenta O que eu posso fazer Eu quero fazer No próximo vídeo A missão do bunker Pegando os suprimentos Que eu tô devendo Eu falei que ia fazer Isso no vídeo passado Mas a boate Sempre está aí Dando Double XP A gente tem que focar Um pouco na boate Também né Deixar na top Da balada Só deixa eu entregar Isso daqui Quer dizer Só deixa eu tocar Música em paz Aqui que eu já vou Encerrar a missão Meu Deus Eu tô muito perto Cara Vai acabar Vai acabar Missão feita 250 A missão não é pra dar 250 não 2500 2500 né A missão não é pra dar Dinheiro em XP É mais pra aumentar A nossa boate Deixar ela mais popular Então é isso aí Missão feita aqui Agora eu posso Ficar com o dirigível Moleque Eu vou em um lugar bem alto E vou pular de paraquedas E encerrar o vídeo Próximo vídeo Eu vou fazer A missão de suprimentos Lá no bunker Beleza Eu sei que o vídeo Hoje foi meio chato Mas é isso aí galera Como se hoje eu também faço live Aqui no canal Mano Até desde que subir Cala a boca gente Pelo amor de Deus Até desde que subir Eu vou te falar hein Mas é isso Se curtir o vídeo Deixe o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Comente aí O que eu posso fazer Beleza É isso Valeu E Vamos pular aqui Moleque Free Fine agora Lembrando que tem Meu insta na descrição Tem o discord Aí do grupo Do canal Pra gente trocar uma ideia lá Então entra lá Se você tiver Beleza Me segue lá no tweet Também Eu vou estar fazendo Algumas lives lá É isso Muito obrigado a todos Que assistiram até aqui Calma aí Deixa eu dar aquela Pousada marota Vai ser aquela Pousada marota Rapaz Valeu E fui Não Não fui não Tá Agora vai Nossa senhora